Ah, quer dizer, era assim que era antigamente por aqui. A gente ia correr pra se esconder, mas agora não, o grandiota aqui! Então, olá, meu docinho, espera aqui que eu volto já, vou lá fora dar um jeito nesses tubarões. Pega ele, esse grão! Bíceps, tríceps! Onde é que ele se enfiou? Ei, o que você tá fazendo? Tem um matador de tubarões por aí, quer ser o próximo? Ah, é, o Lenny, o Lenny! Essa passou perto. Perto demais. Nada de pânico. Tá tudo bem, tá salvo. Ah, grandão, tu de novo não? É. Ah, o que foi isso? Oh, grandão, o que que tá pegando? Ele pode estar por aqui. Quem? O matador de tubarões. Ah, não tem nenhum matador de tubarões aqui? Ah, tem sim. Ah, não, não tem não. Pode confiar em mim. Peça e se controla, cara. Não viaja na maionalga. Ah, eu, 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 tu que tá pirado, grandão? Ah, tem razão. Tem razão, tem razão, tem razão, desculpa. Eu tenho andado estressado desde que... Ah, não, choro. Ah, eu não tenho nada disso. Relaxa aí, vai. É minha culpa, não muito. Só um pouquinho, mas mesmo assim. Olha, tu só precisa de um tempinho, vai ficar tudo bem. Você acha? Acho. Então, olha, eu, eu já vou indo, tá? E você devia ir pra casa, tá bom? Tá bom. Valeu, boa sorte, grandão. Espera. Qual é, cara? É, você não falou o seu nome. Oscar. Sou o Lenny, oi. Oi. É, é, onde você mora? Lenny, na boa, lá na minha área, os peixes não gostam de ser agarrados por tubarões, valeu? Foi mal. Ah, vai pra casa. Eu não tenho mais casa nenhuma. Será que você não tem? Lenny, tu já tá bem grandinho pra grudar em mim assim? Me leva pra sua casa. O quê? Você nem vai me notar lá. Eu vou ser o tubarão invisível. Tu ficou maluco? Por favor, eu te imploro. Não me deixe doadinho. Olham as barbatonas na parede onde eu posso vê-las. Te pegamos. E aí, os pequenos. Oscar. O que vocês estão fazendo aqui? Viu o meu desenho? Você gostou? Olha aí, ó. Então, você gostou? Poxa, dessa vez vocês arrebentaram, hein? É bem radical. Peraí, peraí. O que eu falei pra vocês? Não é legal ficar fazendo isso. E outra, é perigoso ficar aqui à noite. Vamos. É isso aí, meu irmão. Você é o matador de tubarões. É. Conta aí. Matador de tubarões? Como é que é? Ah, às vezes eu tuço à toa, sabe? Olha, todo mundo pra casa agora. Agora. Vamos, vamos, vamos. Senão eu vou contar pra mãe de vocês o que vocês andam fazendo. Vamos fazer o senhor Sikes inchar. Isso. Tchau, Oscar. Tchau, Oscar. Lenin. Tu viu o que acabou de acontecer aqui? Eu vi. Acham que você é o matador de tubarões. Me engano. Não, não, não tô gostando do teu tom irônico. Não, espera. Oh, desculpa. É sério. Não quero que se zangue comigo. E com certeza não quero que me mate. Ah, tá se divertindo, né? Tá se esbaldando. Oh, pra sua informação, eu sou o matador de tubarões. Oscar, o matador de tubarões. É como todos me chamam. Espera. Então você... É. Quando a âncora caiu... Você mentiu. Quê? Não, eu não menti, tá? Bom, eu menti. Mas foi uma mentirinha. Ora, isso vai prejudicar alguém. Oh, grandão, não vou ficar me explicando pra você. Quer saber? Se vira. Tudo bem. E se... Que isso não aconteça, mas se alguém descobrir... Ah, sei lá. Descobrir a verdade. Sobre o matador de tubarões quando eu voltar. Não faria isso. Faria, sim. Qual é, grandão? Claro, é óbvio que tu pode vir comigo. Bom, mas você é o tubarão e eu sou o caçador de tubarões. Então, ninguém pode ver a gente junto. Vem. E aí, ó. E aí, ó. Ó aí. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Bora.